Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Aquilo que você resiste, persiste. O sofrimento precisa ser superado e o único meio de superá-lo é suportando. Ser normal é a meta dos fracassados. Onde acaba o amor tem início o poder, a violência e o terror. Tudo aquilo que não enfrentamos em vida acaba se tornando o nosso destino. A felicidade perderia seu significado se ela não fosse equilibrada pela tristeza. Toda forma de vício é ruim, não importa que seja a droga, álcool ou o idealismo. A questão não é atingir a perfeição, mas sim a totalidade. O que não enfrentamos em nós mesmos acabaremos encontrando como destino. O que negas te subordina, o que aceitas te transforma. Eu não sou o que me acontece, eu sou o que escolho me tornar. Conhecer a própria escuridão é o melhor método de lidar com a escuridão do outro. A verdade sai do erro, por isso nunca tive medo de errar. O privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Você é o que você faz, não o que você diz que vai fazer. O melhor e o pior da vida é que nunca estamos plenamente satisfeitos. Tudo depende de como vimos as coisas e não de como elas são.